Um homem, atenção nessa história, um homem teve a corrente de ouro roubada no momento de lazer na praia. E aí o que que acontece? Acontece que os policiais rapidamente agiram, né? E conseguiram prender dois acusados, um deles menor de idade. E aí durante o depoimento eles acabaram alegando que eram inocentes. Mas como os policiais não conseguiram encontrar a corrente roubada, resolveram fazer um raio-x no peão, no vagabundo. Foi lá, vem cá, Fim. O policial falou, ei, não tá nos bolsos? Não. Tava na cueca, acertei, Fabiano? Não! Ah, entendi. Tava no sapato? Não! No estômago do peão. Quer ver a chatela pro Brasil? Cara, o vagabundo engoliu a corrente. Tá de sacanagem comigo. Eu tenho sofrido na minha vida, minha querida Carolina Moura, da VTV Santos. Bom dia e bem-vinda ao nosso programa. Oi, Marcão, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o Primeiro Impacto. Pois é, a audácia dos criminosos nos surpreende aí todos os dias, né? Será que esse aí, esse suspeito, tava com fome, né? Na hora que ele foi furtar, a gente não sabe. O fato é que isso aconteceu aqui na praia de Pitangueiras, aqui em Guarujá, né? Como você disse, esse banhista tava curtindo a praia, esses dias tem feito bastante calor aqui no litoral. Tava curtindo a praia, tranquilo, quando foi abordado por esses dois homens, né? Na verdade, um adolescente e um homem que furtaram essa corrente dele, que era de ouro. Ele, então, ficou desesperado, né? Por perder aí um bem de valor durante o momento de lazer e procurou a guarda municipal que estava lá nas proximidades da praia de Pitangueiras. Então, eles começaram a fazer um rastreamento lá pelo local. Então, encontraram primeiro o homem maior de idade e depois encontraram esse adolescente. Como você disse também, né? Perguntados, eles falaram que não, que não tinha nada com eles. Mas a polícia decidiu aí apreender o adolescente e prender o homem para averiguações. E como um procedimento padrão, né? Geralmente eles são levados pra UPA também, até pra fazer um exame, atestar aí a integridade física. E quando foram fazer o raio-x, encontraram essa surpresinha no estômago dele. E aí você imagina, né? Como que ele ficou depois disso. Foi uma surpresa geral e ele foi apreendido, né? Não teve jeito, tentou escapar aí engolindo o objeto, mas não teve jeito, foi apreendido. Eles foram levados para a delegacia sede de Guarujá e estão aí à disposição da justiça. Agora, uma curiosidade, Marcão. O objeto ainda não foi recuperado, viu?